Queridos amigos, muito obrigado pelas felicitações de aniversário E aqui nós vamos fazer de Pixinguinha, Proeza de Solon Em agradecimento, as lindas mensagens recebidas E, enfim, vamos fazer um playback do conjunto Época de Ouro Nessa publicação aqui, Tocando com Jacó Vamos lá Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Amém. 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 Amém.